Olá, turma! Trouxe aqui uma questão hoje, muito interessante, principalmente para quem está estudando aí para o Enem. Uma questão envolvendo máximos e mínimos, tá? Esse assunto. Vamos aqui a ela. Uma empresa vendia mensalmente 200 unidades de um produto a R$ 80,00 cada. Observou-se que, para cada real de desconto no preço de uma peça, eram vendidas 10 peças a mais. Calcule o maior faturamento possível. A gente vai raspunhar aqui, já que até no final aqui da questão já deu indício, né? Para a gente calcular o maior faturamento possível, tá? Então, geralmente, esse tipo de questão aí, a gente resolve aplicando aí aquele conceito lá de máximos e mínimos da função quadrática. Tá bom, então? Vamos primeiro aqui raspunhar, tá bom? Olha, se a gente vender a R$ 80,00 cada peça dessa... Rascunhar aqui embaixo. Então, eu vou faturar o quê? 200 vezes 80. Acontece que foi dada uma informação aqui que, para cada desconto de R$ 1,00, eu acabo vendendo 10 peças a mais. Ou seja, aqui, nem vou fazer essa multiplicação, não, tá? Isso aqui é o nosso faturamento. Se eu pegar aqui a segunda parcela, os R$ 80,00, e der um desconto de R$ 1,00, ou seja, se eu vender a R$ 79,00, a gente vai ter o seguinte, que aqui, na quantidade de peças, eu vou vender R$ 200,00, no caso aqui, mais R$ 10,00, ok? Bem, se a gente vender aqui a um desconto de R$ 2,00, a gente vai ter aqui R$ 80,00 menos R$ 2,00. E aí, a gente vai ter que se fosse R$ 80,00 menos R$ 3,00, desconto de R$ 3,00, eu ia vender R$ 200,00 mais R$ 30,00 peças, ok? Então, esse raciocínio aí é justamente para a gente ver como é que a gente pode escrever uma função onde, quando eu der um desconto, um certo desconto, quanto é que eu vou faturar? Então, pessoal, eu vou escrever aqui do lado o seguinte, essa primeira opção, eu vou colocar assim, R$ 200,00 mais R$ 10,00, é o mesmo que R$ 10,00 vezes R$ 1,00. Bom, aqui, ao invés de colocar R$ 20,00, eu vou colocar assim, eu vou colocar R$ 10,00 vezes R$ 2,00, bom? Aqui, R$ 80,00 menos R$ 2,00, aqui vai facilitar na hora da gente escrever a função. E no último aqui, para ficar mais claro, R$ 200,00 mais R$ 10,00 vezes R$ 3,00, vezes R$ 80,00 menos R$ 3,00. Aqui está variando, né? Aqui, R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 2,00, aqui fica fixo com R$ 80,00, menos... Esse número que está variando é justamente aqui o desconto. Quando eu estou no desconto de R$ 1,00, aparece R$ 10,00 vezes R$ 1,00. de x por R$ 200,00, que sempre aparece aí, né? Mais R$ 10,00 vezes. Esse número que está alterando aqui, R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 3,00, que é justamente o desconto, eu coloco R$ 10,00, fecho parênteses, R$ 80,00 menos x. Então, essa é uma forma geral para a gente escrever aí a questão do faturamento, tá bom? A gente vai desenvolver isso aqui, fazer o produto, 200 vezes 80. Então, eu vou ter aqui, ó, 16 mil, ok? Agora eu multiplico, o 200 vezes menos x vai dar menos 200x, em seguida, 10x vezes 80 vai dar 800x, e 10x vezes menos x vai dar menos 10x ao quadrado. Então, isso aqui, no caso, é a nossa f de x. Organizando isso aqui, a gente pode escrever que f de x é menos 10x ao quadrado. A gente tem aí 800x menos 200x vai dar 600x. Então, fica mais 600x. E, por fim, eu tenho aqui 16 mil. Então, se essa função aí é a função que indica o faturamento nosso, a gente vai ter o seguinte lá pelos estudos de máximos e mínimos de uma função quadrática. O máximo dessa função aqui, eu vou obter pelo y do vértice, dessa parábola, que é dado por menos delta, dividido por 4a. Eu vou calcular aqui, ao lado, o nosso delta, tá? O delta aqui é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o nosso delta aí, pessoal, o b ali da função quadrática é 600, então vai ficar 600 elevado a 2, menos 4 vezes o a, que vale menos 10. E o c ali, na função quadrática, vale 16 mil. Fazendo aqui os cálculos, a gente vai chegar aqui, que esse valor é igual... 6 ao quadrado, dá 36, eu tenho dois zeros. Então, quando eleva ao quadrado, dobra, vai ficar 4 zeros. No caso, vai dar 360 mil. Aqui, menos com menos dá mais. 4 vezes 10, vezes 16, fazendo aqui a conta, 64, eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, aí eu tenho 360 mil mais 640 mil. Ou seja, o nosso delta é igual a 1 milhão. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou substituir aqui, ó. Nessa equação que a gente tinha dado em uma pausa, né? Então, isso aqui vai ficar menos 1 milhão, dividido por 4 vezes o a, que vale menos 10. Aqui eu posso, ó, cancelar isso aqui. Menos com menos vai dar mais. Aqui, dividindo, vai ficar 100 mil. Dividido por 4, isso aqui é igual a 25 mil. Ok? Então, isso aí é o nosso maior faturamento possível. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários. Se gostou, dá aquela curtida. Comenta aí, compartilha, ok? E se não é inscrito no canal, inscreva-se e até a próxima. Valeu!